Está instalada a guerra entre os estudantes finalistas do curso de Sociologia no período pós-laboral e a Universidade Eduardo Montrani. Em causa está o valor de 35 mil meticais referente às mensalidades e ao processo de apresentação do trabalho de fim de curso que alegadamente a Faculdade de Sociologia exige. Na condição de anonimato, estes dizem ter concluído o curso em 2009 e até agora não conseguem apresentar o trabalho de fim de curso, tudo porque a direção quer que paguem as mensalidades referentes a um período que eles asseguram não ter estudado. Nós fizemos o curso em 4 anos, nunca nos foi dito que para além dos 4 anos os estudantes têm de continuar a pagar. Entretanto, quando terminamos a parte curricular, fomos surpreendidos por um documento a indicar que nós tínhamos de continuar a pagar. Como é que toda a faculdade, a direção da faculdade, vai ficar refém de uma única pessoa? Que sempre que vamos lá perguntar a situação, remete-nos a esse senhor que quando forem lá onde procurar, onde ter a resposta. Este semestre, se quiserem defender até novembro e graduar, têm de pagar os 22,5 do semestre passado mais de uns 15 mil para defender. Agora nós nos perguntamos como é que devemos conseguir ter mais ou menos 35, 37 mil, não é? Para conseguirmos defender. E nem que sejam os 15 mil. Durante três anos nós pagamos um valor de 150 dólares para fazer o curso. Os queixosos acrescentam ainda que por várias vezes tentaram junto da direção encontrar uma saída pacífica, mas a mesma não se mostra aberta para resolver o problema, ou seja, a faculdade quer que os estudantes paguem 35 mil meticais. Nós já tentamos de várias formas, tanto por via de cartas, assim como indo lá à faculdade, tentamos falar com o diretor de curso, diretor da faculdade, tanto que depois conseguimos uma reunião, a diretora do curso fez uma reunião no qual ficou decidido que nós tínhamos que defender até 30 de agosto. Tínhamos que ter tudo feito até 30 de agosto para defender, e tanto que nos puseram lá umas propostas para exame de Estado, ou trabalho de fim de curso, e ainda nos sugeriram que talvez o mais fácil fosse fazer exame de Estado por causa do tempo. Este é um assunto que a TIM promete trazer mais desenvolvimentos nos próximos blocos noticiosos. Tchau. 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 Tchau.